Aí vocês logo ficam para o quarto, aí não tem por que eu não querer, né? É. Mas que nem, tipo, dá pra dar uma ajeitadinha também, puxar a mesa pra cá, botar vocês ali embaixo da janela, e não atrapalhar tanto ali, porque na sala, onde você tá, onde você abre a janela. É que eu, eu durmo? É, não, eu tô me dando, mas pra mim, assim, que é mais embaçado, e tal. Mas faz tempo que dá diferente. E aí, eu vou te dar um show, como nós vamos ver a world of the Pacific, Bottle Nose Dolphin. Bom dia, todos. Meu nome é Tami, e meia a todos, 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 e meia a todos. E aí, eu vou te dar um show, e meia a todos, e meia a todos, e meia a todos. E aí, eu vou te dar um show, e eu vou te dar um show, porque é muito bom. Eu vou te dar um show, e o pessoal, Bom Lowe's domínio, quando full in a chora, é um milho de 200 quilos, que faz o que você está a ver, é o mais incrível. A absoluta força, e a grande coragem, tudo em um milho maravilhoso. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?